I walk this lonely road, the only one that I have ever known Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone Saudade de ir no karaokê I walk alone Saudade de ter folga Saudade de ter oportunidade de ir pra um karaokê Não, para de reclamar, calão, vai se fuder O quê? Por quê? Não, quem quer dar um jeito, vai, para de graça Não, não vem mentir pra mentiroso, calão Quem quer dar um jeito Vamos no karaokê agora, então? Não, agora não tem como E ontem dava? Se nós fossemos apetitos, dava Ah, se nós tivesse... Mas eu não ia, por exemplo